Música 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 Oi, bem-vindos ao... Isso é tudo muito bonito, mas... E a seis dias das eleições chegámos ao momento da definição. Tipo, a escolha foi um bocadinho misterioso em relação ao tipo de resultado que pretende. Ele quer um resultado, mas não quer dizer exatamente qual é o resultado que quer. Como, digamos, as gajas, não é? Quando querem que a gente acerte no presente que elas querem receber sem nos dizerem qual é. E aqui é igual. Reparem como isto, para além de ser um sufrágio, é também uma adivinha. Já sei, e acho que aqui na sala todos sabem também, que a seguir a eu ter feito esta intervenção, se discutirá imenso que maioria é essa. Mas ele não disse que maioria era. Algum português tem dúvidas do que é que significa ter uma maioria no Parlamento? Alguém aqui tem dúvidas sobre o que significa ter uma maioria no Parlamento? Portanto, ele quer maioria absoluta, não é? Sem dizer que quer maioria absoluta. Para a escolha parece aqueles adolescentes que vão à farmácia comprar preservativos, mas têm vergonha de pedir e começam a engonhar. Portanto, o que eu quero é uma aspirina e uma caixa daqueles coisas sem os quais eu não consigo governar. Quer dizer, consegui, consigo, mas é sem estabilidade nenhuma. Com medo sempre do que possa acontecer. Mas o que eu não compreendo é o seguinte. Se ele quer uma maioria absoluta, porquê é que não qualifica a maioria? Porquê é que ele não qualifica a maioria? Exatamente. Foi o que eu acabei de dizer. Porquê é que não qualifica a maioria? Gente que também não vai ouvir de passos a expressão maioria absoluta. Já perceberam porquê é que eu não gosto de falar em absoluto? Tal poder não existe. E ainda bem. Ninguém gosta de poderes absolutos. Ah, ele não gosta da palavra. Ah, o termo maioria absoluta. Poder absoluto. Que horror. Mas quero. Dá cá. Não, mas não contem comigo para pedir maioria absoluta porque é feio. Mas quero. Mas não digo. Desejo. Mas não verbalizo. Não vou verbalizar. Governar em maioria absoluta, tudo bem. Dizer maioria absoluta é desagradável. Temos aqui um estadista que acha inaceitável a referência a maiorias absolutas. Faz lembrar-me poder absoluto. Que nojo. E, por isso, não solicita maiorias absolutas. Nunca havemos de ouvir o passo escolha pedir uma maioria absoluta. O que nós queremos é ter uma maioria clara para poder governar. O que significa isso? Ter uma maioria absoluta no Parlamento? Com certeza que sim. Ah. Pediu em 2011. Ou seja, o absoluto acaba por ser relativo também, não é? E o relativo a seu modo acaba por ser absoluto. É o problema da moda. Em 2011 estava na moda a maioria absoluta e os tons pastel. Em 2015, a tendência é calças à boca de sino e pedir maioria absoluta sem dizer maioria absoluta. Uma maioria estável. E uma boa e grande maioria. Essa maioria inequívoca. Maioria estável. E isso toda a gente sabe o que é. Uma maioria boa e grande. Não é absoluta. É boa e grande. Esqueçam a palavra absoluta. Dom Miguel não era absolutista. Era boa e grandista. Ouve lá, tens a certeza absoluta? Não. Mas tenho uma certeza boa e grande. Não se percebe. Não se percebe porque é que ele não diz que quer maioria absoluta. Ainda por cima, não é para ele. Não queremos uma maioria para nós. É o país que quer uma maioria. Nós precisamos de ter uma maioria não para o governo, mas para Portugal. Não é para o governo. Não é. É para Portugal. Isto é como aquela conversa do pedinte. Tem uma moedinha. Eu não peço para mim. E é para os meus filhos. É igual. Entretanto, hoje saíram mais 17 sondagens. 18. 18 sondagens. 19 agora. 19... 20 sondagens. No momento em que estamos a falar, saíram 20 sondagens. 21. A da RTP desmenta do Correio da Manhã. A do Expresso desmenta da TVI. E a da TVI de hoje desmenta da TVI de ontem. Umas dão a coligação à frente. Outras dão o empate técnico. Umas dão os indecisos a subir. Outras dão os indecisos a descer. Ou seja, ou as pessoas mudam de opinião. Ou as sondagens não estão a ouvir as pessoas como deve ser. Nós resolvemos esse problema com um novo método de sondagens. Em vez de uma entrevista a 600 pessoas, 600 entrevistas à mesma pessoa. Para tirar isto limpo. Vamos em direto para o nosso centro de sondagens, onde o nosso especialista em estudos de opinião está prestes a começar uma tracking poll. Ou um barómetro. Ou o que é. Miguel, vamos a isso. Olá Ricardo, vou efetuar o profonema. Estou? Estou, boa noite. Boa noite. Então, em quem é que o senhor vai votar? Eu, no PAF. PAF. E agora? PAF ainda. E agora? PAF. E agora? Epá, agora estou indeciso. Está-me a fazer tantas perguntas. E agora? Ah, agora se calhar é melhor o PS. E agora? É, PS. E agora? Agora votei no PAF. Voltei ao PAF. Miguel, Miguel. Desculpa aí. Há muito a assistir às restantes 582 questões, mas tenho de continuar o programa. Além disso, suas sondagens são um bocadinho indiferentes. Uma vez que já sabemos que voto eleitor em quem votar, o próximo governo vai ser formado por um partido radical. O que está em causa é enfrentarmos uma direita que no seu radicalismo ideológico... Agora radicalizou ainda mais. Nós precisamos de uma posição mais calma, mais serena e menos radical. Acho que isto é um sinal muito importante contra os radicalismos. Não queremos radicalismos, nem queremos extremismos. Extremismo é um governo que não sequer se deu ao trabalho de conhecer a constituição do seu país. Novas aventuras por radicalismo ideológico. Isto é coisa para gerar indecisão junto daquele eleitorado jovem. Os jovens veem isto e dizem Ah, eu quero votar nos radicais, pois eu gosto muito de ser radical. Se são todos radicais, se calhar vou para a praia, não é? Bom, e vamos agora fazer mais um ponto de situação na nossa sondagem especial. Ô Miguel, como é que isso está a ocorrer? E agora? Bom, agora se calhar vou experimentar aquele do Marinho e Pinto. E agora? Agora, não sei, não respondo. E agora? Agora estou indeciso outra vez. O senhor vai votar em quem? Paf. E agora? Paf ainda. E agora? Agora se calhar na CDU. Oh Miguel, depois diz-me como é que isso acabou. Está bem? O partido do nosso convidado de hoje quer promover o crescimento económico através do aumento do consumo. Tendo em conta as últimas sondagens do PS, ele próprio já deve estar a contribuir para esse aumento do consumo. Nomeadamente o aumento do consumo de antidepressivos. Senhoras e senhores, o deputado João Galamba. Senhor deputado, agradeço-lhe o mesmo que tenha vindo ao programa. E como faltam seis dias para as eleições legislativas e o PS não descola das sondagens, eu sei que isso gera, enfim, aquele desespero habitual. E por isso eu dou-lhe uma oportunidade de se dirigir aqui aos portugueses que têm 30 segundos para dizer porque é que na sua opinião eles não devem votar no PAF e têm de usar as palavras roubalheira, amigalhaços do BPN e submarinos. Com essa entuação? Exatamente, se faz favor. Ora bem, toda a gente sabe que o doutor Paulo Portas não tem qualquer relação com submarinos. Toda a gente sabe que os amigalhaços do BPN nunca viram, não conhecem, nunca ouviram falar da coligação. E qual era a terceira? A terceira era roubalheira. Roubalheira. E portanto a roubalheira é um mito urbano, nunca aconteceu, é uma invenção, nunca aconteceu tal coisa. E os portugueses que insistem em falar desse tema e dizer que houve uma roubalheira e etc. No fundo, no fundo, no fundo, são os piegas. Muito bem. Não estava à espera que optasse pela ironia, mas há eleitorado que é sensível à ironia. A minha experiência é que é bastante reduzido. Fizemos uma sondagem e fizemos várias, não é? Certo. E deu resultados completamente diferentes, mas em média havia portugueses sensíveis à ironia. À ironia, muito bem. Na semana passada sentiu-se, nas suas intervenções, designadamente, um aumento da agressividade. Como é que o Sr. Deputado se prepara para esta, uma sessão, digamos, de traulitada política? O Sr. estuda os discursos antigos do José LL e do Augusto Santos Silva? Eu sempre gostei de clássicos. E eu, como toda a gente sabe, o Ricardo é um grande estudioso da atividade clássica, o Marco António foi o primeiro populista e o primeiro demagogo. Portanto, eu procuro estudar os discursos, não os do original, mas do próprio Marco António de Reticências Costa. E, tenho de confessar aqui uma coisa, a minha agressividade vem de drogas duras, sobretudo. Portanto, estudar os discursos do Marco António Costa é drogas duras. Eu vou dizer aqui, ainda não tinha dito, eu inalo o passo-escoelho. Eu inalo o passo-escoelho, já fiz duas ou três vezes, resulta. Resulta, e é um ótimo workshop de indignação e tem, de facto, funcionado. Inalar o passo-escoelho, fumar, ainda não fumei, mas inalar o passo-escoelho tem resultado. Exato. Eu, no caso, tenho a missão que preferia fumar, mas... Ô, Ricardo, estamos um país livre, pode tentar fumar, enrolo o passo-escoelho, esturo o passo-escoelho e depois acendam o passo-escoelho, pode ser que resulte. A minha questão principal é que, normalmente, os traficantes passam a fronteira com a droga introduzida, digamos, no rabo. E é difícil enfiar Pedro Passos-escoelho, tem de ser um traficante com um rabo mesmo muito grande. Sr. Deputado, repare nesta questão que eu tinha para lhe colocar, que é assim, nós, em certa medida, somos almas gémeas. Repare, eu tinha um blog, e agora tenho um programa de televisão. E o Sr. Deputado tinha um blog, e agora é deputado. Tinha vários, até. Exato. Não acha que se está a sobrevalorizar esta malta que escreve uns postos desengraçados? Sobretudo no seu caso. Eu, por acaso, tinha aqui um desafio a fazer, que era o Ricardo voltar aos blogs. Abrimos os dois um blog que tem como único objetivo promovê-lo a governador do Banco de Portugal. Para tentar resolver alguns problemas retroativamente, eu teria todo o meu apoio, e eu acho que este blog seria uma excelente plataforma para promover o Ricardo, para voos mais altos. São compatíveis com... O Governador do Banco de Portugal vende bancos e regula bancos. Portanto, o Ricardo Ramos Pereira podia continuar a fazer estes programas e candidatar-se e assumir com alguma dignidade, alguma dignidade, não direito todo, mas alguma dignidade a função do Governador do Banco de Portugal. Atenção que vou pensar nisso, não é? Sim, acho que é de facto uma proposta interessante. Não creio que fizesse muito pior do que o Carlos Costa. O Sr. Deputado faz parte dos chamados jovens turcos do PS. Exatamente. E a minha questão é se lhe chamam jovem turco, no sentido dos jovens progressistas que queriam reformar o Império Otomano, ou se é jovem turco no sentido de uma toalha que tem de limpar a porcaria que o António Costa está a fazer na campanha. Não. Isto, jovens turcos, é uma expressão um pouco anacrónica. Se Portugal não é a Grécia, seguramente também não é a Turquia. Vocês, certo, mas vocês, eu no outro dia fiquei perplexo porque o António Costa disse eu não aprovarei o Orçamento de Estado se a coligação vencer as eleições, disse ele. Ou seja, ainda nenhum de vocês teve coragem de lhe dizer que se ele perder as eleições é despedido? O António Costa não vai perder as eleições e o Orçamento que vai ser apresentado será o do Partido Socialista. Esperamos, como é que era a expressão de há pouco, uma grande, grandinha, e bem boa, não é? Com uma maioria bem boa, com uma maioria bem boa, com uma maioria bem boa, e portanto não será necessário, não será necessário sequer olhar para um orçamento, a uma proposta de orçamento da coligação. Vejo que está muito confiante. Tem visto sondagens? Não, desisti porque fico um trucicolo. Não consigo, são muitas sondagens. Sim, são muitas e tem de... Bom, o Sr. Deputado defendeu, há uma semana acho eu, defendeu o despedimento de Paulo Dentinho por a RTP ter feito um prós e contras sobre partidarização da justiça. Isso é porque tem vontade de ser o tema de um próximo prós e contras dedicado à partidarização da direcção de programas? O Ricardo fez uma peça que eu fui ver, bem boa, grande e boa. Baseado num livro de um filósofo chamado Austin, fazer coisas com palavras. Ora, eu não pedi que despedissem Paulo Dentinho. O que eu disse foi, apelei a Paulo Dentinho para que se demitisse depois, não do programa que ele apresentou, mas de uma promo sobre o programa que eu achei um pouco abusiva e aparentemente tinha razão, porque a promo foi alterada. A promo, enfim, referiu... Era uma espécie de continuidade, parecia um tempo de antena dos PAFs em que pegando numa intervenção um pouco inaceitável... Sem alemão do Paulo Rangel. Ele decidiu não dar continuidade e dignidade à coisa. Foi contra isso que eu me insurgi. Mas pedi que Paulo Dentinho se demitisse, não que ele fosse demitido. Isso ameaçar jornalistas e... Ameaçar jornalistas não é coisa que eu tenho por hábito de fazer. Muito bem, mas eu lhe deve. Também não lhe ficava mal. Às vezes os jornalistas merecem uns cascudos. Essa promo mencionava um nome que fica mal referir à frente de pessoas do PS e por isso eu não o farei. Sócrates, Sócrates, Sócrates! José Pinto Sousa é o nome. Exato. José Pinto Sousa. A minha questão é esta. O PS diz que foi o PSD que chamou a Troika. Sim. No fundo, estão eles a dizer, não foi Sócrates que chamou a Troika. Qual das chamadas a pedir dinheiro, imputadas a José Sócrates, é mais grave? Afeita à Troika ou afeita àquele amigo que ele tem? Sobre a chamada da Troika, já muito foi dito, mas eu só queria distingir entre duas coisas. Obviamente que quem assinou o papel, não é? Se eu agora pegar aqui na mão do Ricardo Arousa Pereira e obrigar a assinar um cheque em branco, foi o Ricardo Arousa Pereira que assinou o cheque em branco. Não o terá feito livre e espontânea vontade. A chamada da Troika é um pouco assim. Sim, foi o Partido Socialista que assinou e fez o telefonema. Mas quem criou as condições para que se tornasse inevitável esse telefonema, na minha opinião, não foi o Partido Socialista. Muito bem. No debate contra Passos Coelho na televisão, isto ainda há propósito, enfim, disto de chamar a Troika e tal. No debate contra Passos Coelho na televisão, António Costa acusou, lá está, o Primeiro-Ministro, de ter chamado a Troika. O senhor acha que daqui a uns anos vamos ouvir o António Costa dizer que o Passos Coelho, nos anos 80, foi ele que vestiu uns calções amarelos muito justinhos? Eu penso que, a prova é inequívoca, quem usou o licracolante foi António Costa. Eu penso que não há dúvidas que a licracolante era efetivamente dele, bem como a pocheta, a mariconera, não sei muito bem qual o termo. Por acaso a doutrina divide-se. É, não é? Eu acho que a mariconera é aquela de enfiar debaixo do braço. Como são ambas igualmente péssimas, torna-se mesmo muito difícil a escolha. Portanto, eu acho que não... Eu não sei bem que fotografias é que encontraríamos de Passos Coelho se vos escolhássemos no seu passado. Eu acho que a pior de todas de António Costa já temos, que é de facto a licracolante, não é muito abonatória, mas pelo menos teve a coragem e a confiança de se apresentar naqueles preparos em público. Portanto, alguém que tem a confiança para se apresentar de licracolante e de mariconera nos anos 80, com doses elevadas de piruzeira, é alguém que tem todas as capacidades para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Tem de estar mesmo muito confiante. Muito confiante, claro. Muito confiante. Eu não era capaz, não tenho... Não sou suficientemente masculino para usar aqueles calços. Eu não entraria por aí. Acho que já chega de confidências hoje. Muito bem. Sr. Deputado, não teme as consequências políticas do facto de hoje o Largo do Rato ser apenas o segundo local onde há mais reuniões entre socialistas a seguir àquele número 33 da Rua Abad Faria? Não. Está muito enganado, Ricardo. Há reuniões de socialistas por todo o país. Estamos em campanha eleitoral. Eu tenho aqui uma... Já muita gente ofereceu aqui coisas ao Ricardo. Eu queria oferecer mesmo uma... É usada. Certo. Não está lavada. E ela foi depois de uma sessão, de uma sessão, de uma longa reunião de socialistas em Coimbra com 30 graus, onde o seu candidato... Isto tem genuína sudação socialista? Isto tem, isto tem, suvaqueira, tem tudo. Está aqui bem sujinha. Não a lavei, não a lavei. E fiz questão de usar de manhã à tarde. Normalmente mudo com o calor. Coimbra faz muito calor nesta altura do ano. Eu não a lavei, está aqui para ti. E tenho também mais... Tenho uma caneta. Tenho uma caneta do António Costa, uma amarela e uma verde, que tem como particularidade, no momento em que empunhar, ela irá necessariamente pôr uma cozinha no Partido Socialista. Epá! E pronto, fica aqui a minha oferta. Também tenho um chupa-chups, mas não sei se... Não, obrigado. Eu acho que isto chega. O Cunhal disse para votarem nos socialistas mesmo, votarem Mário Soares mesmo de olhos fechados. E eu gostava que tu votasses no Partido Socialista. E se tiveres algum problema, fica com chupa-chups. Falavas até no sapo da boca, isto talvez desenjou do sapo, não é? Certo, eu vou... O simples não, vou manter uma distância segura dessas canetas. Sr. Deputado, eu já me despeço de si. Nós vamos agora ao nosso estupendo apontamento intitulado Concatena, filho. Concatena. Não brinquemos com as palavras. Deixemos brincadeiras. No momento não é para brincadeiras. Não estou a brincar. E assim se concatenou mais uma vez. Concordamos todos que não brincar não. Amanhã, o nosso convidado será o Ministro da Economia, António Pires de Lima. Obrigado, boa noite. Sr. Deputado, muito obrigado.